Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma destração O meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Mas já sentiu falta da cama amarrotada Das roupas pela casa O cheiro do amor do ar O cheiro do amor do ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tava desesperada Louca pra me encontrar Baby vem me procurar Baby vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas já sentiu falta da cama amarrotada Mas já sentiu falta da cama amarrotada O cheiro do amor do ar O cheiro do amor do ar O cheiro do amor do ar Saiu na madrugada e viu que tava errada Tava desesperada O que você fala que tava errada O meu corpo era sua diversão O que você fala da cama amarrotada 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 Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia na parede, eu te amo amor Tá complicado, dormir sem seus abraços, acordar sem você Sonhar com teu sorriso e não poder te ver Falar de madrugada na cama vazia Tá complicado, eu fico imaginando porque não dá certo Que distância impede da gente estar perto Se tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu Nem me disse adeus e nem se despediu Me trocou por outro amor inventado Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes, ainda te amo amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Nem sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia na parede, ainda te amo amor Já faz dez anos que você saiu Nem me disse adeus e nem se despediu Me trocou por outro amor inventado Me trocou por outro amor inventado Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes, ainda te amo amor Eu não tenho carro, não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes, ainda te amo amor Música 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 Tô vendo pelas redes sociais Que o casalzinho é bom de foto Ai, 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 ai É cada legendinha apaixonada Vai me enganar e que eu gosto Ai, ai, ai Mas não, pra dar cara que na hora H Ele faz direito Deu pra perceber Se agora ele chegou a ponto G E eu já fui vir e arraser Quem é que faz bochoso? Põe álcool no seu fogo E só de lembrar a sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assume que cê nunca me esqueceu Alô, moçada linda de Santa Maria da Bovista Petrolina e esse faguinho dos teclados de Carvalho Tô vendo pelas redes sociais Que o casalzinho é bom de foto Ai, ai, ai É cada legendinha apaixonada Vai me enganar e que eu gosto Ai, ai, ai Mas não, tá na cara que na hora H Ele faz direito Deu pra perceber Se agora ele chegou a ponto G E eu já fui vir e arraser Quem é que faz bochoso? Põe álcool no seu fogo E só de lembrar a sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assume que cê nunca me esqueceu Quem é que faz bochoso? Põe álcool no seu fogo E só de lembrar a sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assume que cê nunca me esqueceu Isso é Faguinho dos Teclados Falando de amor Precisei de mil frases certas pra te conquistar De uma só errada pra te perder Eu levei muito tempo pra te apaixonar Em um minuto só eu perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura né? Loucura né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice né? Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes Trocar um pra sempre por as vezes Uma loucura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Aô paixão Isso é Faguinho dos Teclados Falando de amor Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice né? Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes Uma loucura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa É show papai É show papai Com essa minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Alô Daniel do Paredão Isso é Faguinho dos Teclados Gil Carvalho Divulga a marca aí pai! Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece Mas quando a gente tá na cama Ele liga Parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Alô Daniel do Paredão Isso é Faguinho dos Teclados Gil Carvalho Divulga a nós aí pai! Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece Mas quando a gente tá na cama Ele liga Parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Eu vou deixar você ir embora Eu vou deixar você ir embora Isso é Faguinho dos Teclados Gil Carvalho Divulga a nós aí meninas! Chega pra cá minha galera E agora eu vou mostrar Uma dança diferente Que chegou para ajeitar É a dança do moito E também da peneirinha E os cabra pra ser bom Tem que mexer a bondinha A mulher pra ser melhor Tem que quebrar as cadeiras E fazer melhor ainda Tem que ralar na peneira É 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 na peneira Venha pra cá minha galera E agora eu vou mostrar Uma dança diferente Que chegou para agitar É a dança do moíro E também da peneirinha E os cabra pra ser bom Tem que mexer a bonzinha A mulher pra ser melhor Tem que quebrar as cadeiras E fazer melhor ainda Tem que ralar na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira Não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois O nosso amor tá cada vez mais forte Tamo escala na boca de quem duvidou A gente junto tá dando é sorte Quem disse que a gente não dava certo e que o amor não combinava Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho que de uma semana não passava Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva Quem torceu contra nós dois, tomou na cara Enquanto um aposta a gente ganha, enquanto outros falam a gente ama Na cama não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois, o nosso amor tá cada vez mais forte Tamos calando a boca de quem duvidou, a gente junto tá dando é sorte Quem disse que a gente não dava certo e que o amor não combinava Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho que de uma semana não passava Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva Quem disse que a gente não dava certo e que o amor não combinava Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho que de uma semana não passava Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva Quem torceu contra nós dois tomou na cara Eu já saí escondido, já parriava em segredo Agora ela terminou, vou pra balada sem medo Tinha conta de uma multiplicada por dois Tô pegando dois por dias, deixando outras pra depois Agora a bicha tá livre e ninguém me atrapalha Você achava que eu era louco, você não viu nada Se namorando eu não prestava, imagina eu solteiro Eita, isso é falho dos teclados de carvalho Eu já saí escondido, já parriava em segredo Agora ela terminou, vou pra balada sem medo Tinha conta de uma multiplicada por dois Tô pegando dois por dias, deixando outras pra depois Agora a bicha tá livre e ninguém me atrapalha Você achava que eu era louco, você não viu nada Se namorando eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo, agora eu pego mesmo Se namorando eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo, agora eu pego mesmo Se namorando eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo, agora eu pego mesmo Se namorando eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo, agora eu pego mesmo Galateador e bonipapo eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma Hilux Nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um peão Só tenho carro velho e um coração Nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Galateador e bonipapo eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma Hilux Nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um peão Só tenho carro velho e um coração Nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Música Fui no forró, tava uma bagunça danada Vi todo mundo dançando mole, mole O velho pegou uma novinha do cano Saiu rasgando no salão bem miúdinho Alguns minutos assim viu cochichado Tu agarrado, velho, dizia assim Tu tá querendo, tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro véi, tu quer o véi Porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro véi, tu quer o véi Porque sabe o que é que tem Bora, Daniel do Paredão, divã, nóis aí, pai Música Fui no forró, tava uma bagunça danada Vi todo mundo dançando mole, mole O véi pegou uma novinha do cano Saiu rasgando no salão bem miúdinho Alguns minutos assim viu cochichado Tu agarrado, velho, dizia assim Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro véi Tu quer o véi Porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro véi Vem pro véi Que tu sabe o que é que tem Música O nome dele é Faguinho do Seclado Música Faguinho dos teclados, Gil Carvalho Alô, tio HD Bebidas Divulga nóis, aê, pai Assim pra ser vaqueiro Ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom Ser vaqueiro é muito mais Assim pra ser vaqueiro Ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom Ser vaqueiro é muito mais Música Já coloquei meu colete Meu chapéu Agradeço a Deus do céu Por ser um vaqueirão E guardapentos de bom perna Na cintura Essa é a armadura Do vaqueiro do sertão Assim pra ser vaqueiro Ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom Ser vaqueiro é muito mais Assim pra ser vaqueiro Ser vaqueiro é muito demais Vaquejado é muito bom Ser vaqueiro é muito mais Alô, meu parceiro Se sou som Divulga nóis, aê, pai Já ganhei carro Já ganhei carro Ganhei modo Ganhei fama Mulher a da minha ama Sou do tipo garanhão Tô bem na sota No jornal E na revista Com meu cavalo Na pista Bato o boi no areão Nasci pra ser vaqueiro Ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom Ser vaqueiro é muito mais Nasci pra ser vaqueiro Ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom Ser vaqueiro é muito mais Lá no forró Vou arrochando as meninas Garçassola na butina Dançando no passo só Na minha vida Tem três coisas amarradas Que é gostar de vaquejada Mulher bonita e forró Mas assim pra ser vaqueiro Ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom Ser vaqueiro é muito mais Mas assim pra ser vaqueiro Ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom Ser vaqueiro é muito mais Na minha mesa tem uísque Tem cachaça Mulher vai beber de graça Por conta desse vaqueiro Se for bonita E tiver desimpedida Eu vou na casa E comida Roupa, lava, deliro Nasci pra ser vaqueiro Ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom Ser vaqueiro é muito mais Nasci pra ser vaqueiro Ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom Ser vaqueiro é muito mais Olha, nasci pra ser vaqueiro Ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom Ser vaqueiro é muito mais Nasci pra ser vaqueiro Ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom Ser vaqueiro é muito mais Música